Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da evolução dos filtros no Oxygen Not Included, né? Por que a evolução dos filtros? Não tem só um tipo de filtro, Marcelo? Não, existem alguns tipos de filtro no jogo e hoje eu vou mostrar para vocês a evolução deles e de como foi dada essa evolução conforme as mecânicas do jogo foram sendo compreendidas, né? Primeiro eu vou começar com os filtros mais básicos que tem no jogo, que são os filtros que estão disponíveis para você construir, né? Que são os filtros de líquido, os filtros de gás e os filtros de sólido, que é recente, né? O filtro de sólido não existia, até pouco tempo atrás ele não existia. Quais são as vantagens e desvantagens desses filtros? A vantagem desses tipos de filtro aqui é que eles são extremamente seguros, né? Se vier material errado e ele estiver desenergizado, né? Ele estiver sem energia, ele não deixa passar, tá? E a desvantagem deles é que eles gastam muita energia, tá? Energia não é um problema no jogo, mas eles gastam muita energia, tá? Gasta 120 watts esse tipo de filtro aqui, o filtro normal, né? Como é que eles funcionam? Esquemão de sempre. Deixa eu colocar aqui para soltar a água e aqui para soltar o gás e religar isso aqui de novo. Vamos lá, vamos acelerar. Olha lá. Funciona dessa maneira. Você seta o líquido que você quer filtrar, tá? Na saída amarela, que é uma saída que é equivalente à saída verde, tá? A prioridade é do cano, na saída amarela, não esqueçam. Ela é a mesma coisa da verde, a única diferença é que ela é uma saída de filtro, mas nas prioridades ela é equivalente à verde, tá? A saída de filtro sempre vai levar o que você selecionou no filtro para essa saída e o restante tudo, seja o que for, vai vir para essa saída normal, tá? No gás a mesma coisa, olha lá. Você seta aqui para hidrogênio eu coloquei, o hidrogênio está indo para cima, o oxigênio está indo para baixo. E aqui na saída da logística, no filtro de sólidos, mesmo esquema. O amarelo é a saída filtrada, está levando areia para cima e o verde é a saída das coisas que não estão filtrando, né? Que vai levar a terra aqui, por exemplo. Então esses aqui são os três filtros básicos do jogo. Ah, tá, tinha esquecido de mais uma desvantagem do filtro de líquido, né? Em comparação ao de gás e ao de sólido, ele gera aquecimento, tá? Ele tem uma taxa de aquecimento de... Não é baixa não, ele esquenta bastante. 4 mil unidades de aquecimento, tá? Então ele esquenta bastante, tá? Isso aqui é muita coisa, tá? Para um equipamento desse tamanho e com essa massa é muita coisa, tá? Então essa é mais uma desvantagem do filtro comum, tá? Ele gasta muita energia e o de líquido ainda por cima, ele gera aquecimento. Beleza? Vamos para o próximo agora sim. Bom, vamos lá. Vamos para o segundo sistema. A evolução do que começou a vir logo depois da automação no ONI, né? Quando chegou a automação no jogo, vieram alguns sensores logo na sequência, que são os sensores de elemento, tá? Esses sensores de elemento, tem o de cano, tem o sensor de elemento de tubos e recentemente, né? Junto com o filtro lá de sólidos, veio também os sensores de elemento nos trilhos, se eu não me engano de germes também e de... não. Sensores... é, de germes e sensores de temperatura, tá? Qual que é a vantagem desse filtro aqui? Ele é utilizado como sensor de elemento, tá? Ele é utilizado como sensor de elemento e ele é muito simples, ele é sempre usado em conjunto com um interrompedor, seja ele de líquido, seja ele de gás ou seja ele de trilhos, tá? Qual que é a mecânica empregada nisso daqui? A mecânica empregada nisso daqui é bem simples, ele utiliza a prioridade dos canos. Então, se a prioridade verde, né, da saída verde sempre é do cano, a prioridade da saída branca é da saída, tá? Então, toda vez que passar um líquido por uma saída branca e ela tiver na outra ponta dela, local disponível, ela vai puxar o líquido que for, tá? É assim que funciona a prioridade dos canos, dos trilhos, dos tubos, é tudo assim que funciona, tá? No caso da saída verde, a prioridade vai ser do cano, então, tipo, se tiver líquido passando e tiver uma saída verde, ela fica bloqueada, tá? No caso da saída branca, não. Se tiver disponível o local do outro lado, ela sempre vai puxar e é exatamente isso que tá acontecendo aqui. Se eu colocar aqui na automação, você vai perceber que o meu sensor aqui, ele tá setado aqui pra ficar verde toda vez que identifica água. O jogo, o Octane Not Included, ele é baseado em segundos, então todas as coisas acontecem durante um segundo, tá? Os ciclos, né, são de um segundo. Então, por exemplo, cada bolha dessa daqui que tá passando aqui, ó, é um segundo do jogo que tá sendo, que tá passando, tá? Então, cada quadrado do jogo representa um segundo de movimentação. Então, toda vez que passa a água aqui, esse sensor aqui, ele fica aberto, tá? Automaticamente, ele só vai fechar no próximo segundo, só que ele vai continuar aberto até a água passar aqui. Quando chega aqui a água poluída, ele fecha essa válvula e automaticamente ela deixa passar a água poluída. E aí você cria um filtro, entre aspas, inteligente. Por que, entre aspas, inteligente? A princípio, a ideia parecia realmente genial, tá? De utilizar esse tipo de filtro aqui. Realmente, você olha, você fala, caramba, mano, e, tipo, e ainda por cima gasta só 10 watts só de energia? Putz, o cara que inventou isso aqui foi um gênio. Realmente, o cara foi um gênio. É genial isso daqui, tá? Mas ele tem desvantagens, tá? Qual que é a principal desvantagem desse filtro aqui, desse tipo de filtro? É a seguinte. A primeira é, se faltar energia, passa tudo. E aí acabou seu filtro, correto? Deu uma piscadinha na eletricidade, seu filtro falha e acabou. Daí, se for alguma coisa que você está separando gás ou sei lá, seja o que for, você acabou de misturar tudo. Porém, se você for pensar bem, a saída dele que passa direto estaria passando tudo de qualquer forma, tá? Você só vai parar de filtrar. Você não vai misturar o local onde você filtra. O local onde você filtra continua intacto, tá? Mas, mesmo assim, é uma desvantagem. Ele deixa de funcionar e você perde recursos aí que você estaria filtrando, beleza? A outra desvantagem é que, se caso a sua saída de recursos gerais entupir, adivinha o que acontece? Olha lá. Ou ele para aqui de filtrar tudo ou ele deixa passar pelo menos alguma coisa que vai atrapalhar lá o local onde você estava filtrando. Então, essas são duas desvantagens aí do filtro, entre aspas, inteligente. Quando eu falo entre aspas, não é menosprezando o filtro, gente. É só para dizer que ele não é tão inteligente quanto parece. Você pode fazer uma redundância na frente disso aqui para ele voltar de novo o líquido errado? Você pode fazer. Você pode fazer uma redundância para travar isso daqui caso passe algum líquido errado? Você pode fazer também. Mas é aquela velha história, né? Todo sistema que você cria redundâncias, você está encarecendo esse sistema e você está deixando ele mais complicado, tá? Mas isso não desmerece o sistema. É um filtro realmente inteligente, mas ele é, entre aspas, porque ele possui falhas. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos para a evolução do filtro inteligente. Vamos para o nosso terceiro tipo de filtro. O filtro que é conhecido como filtro de válvulas, né? E também eu costumo chamar ele de filtro de ponte, né? Eu, Marcelo, geralmente eu falo filtro de ponte, né? Porque eu utilizo mais pontos para fazer. Mas ele é um filtro de válvula, né? Porque ele só funciona por causa das válvulas, tá? Se não for a válvula, esse filtro não funciona. Qual que é o esquema desse filtro aqui? Pode ver que está sendo filtrado. Tanto o líquido quanto os gases. Principal vantagem. É de graça. Você não gasta eletricidade para trabalhar com esse tipo de filtro. Ele é um filtro infinito, tá? Depois que você faz o setup, ele vai funcionar para sempre. E ele jamais vai permitir que contamine o local da sua filtragem. O local que você está filtrando nunca vai ser contaminado dessa maneira aqui. O filtro inteligente já não garante isso, né? Mas esse filtro aqui, ele garante que o local onde você está filtrando jamais seja infectado por outro material, tá? Seja ele líquido ou gasoso, tá? Como esse filtro funciona? Deixa eu colocar no gás que é mais fácil de ver. Esse filtro, ele é muito mecânico, né? Ele utiliza muito a mecânica do jogo, né? Para ser utilizado. O que está acontecendo aqui? Se você reparar, tem três válvulas aqui, ó. Tem três válvulas. Duas embaixo e uma deitada de lado aqui em cima aqui. O que está acontecendo aqui? É bem simples. Você pode ver que os gases vêm misturados por aqui, certo? Por essa tubulação. E eles estão passando por aqui, porém só está passando o oxigênio. Aí você fala, uai Marcelo, não estou entendendo. Por que só o oxigênio está passando? A mecânica dos tubos, canos e trilhos, como eu já expliquei já, a mecânica não, né? A prioridade, ela funciona da seguinte maneira. Toda vez que um líquido ou um gás ou um sólido passar numa saída branca, ele vai ser puxado se o outro lado estiver livre ou se for o mesmo elemento, tá? E aí se for o mesmo elemento, ele vai somar até o máximo do que aguenta. Por exemplo, o tubo aguenta blocos de um quilo, tá? O tubo, ele aguenta blocos de um quilo. O líquido, ele aguenta blocos de dez quilos. Então lá do outro lado lá vai sair dez quilos, né? Então se tiver menos de dez quilos passando aqui, aqui, tá? Ele vai completar com o que estiver passando aqui do mesmo elemento. Só que aqui, rodando aqui, girando, eu só tenho hidrogênio. Girando aqui, eu só tenho hidrogênio. Como é que eu fiz isso? Essa válvula aqui, ela está setada para um grama só. Então o que acontece? Toda vez que passa o hidrogênio aqui embaixo, a válvula, ela pede a prioridade e puxa o hidrogênio para cima e soma com essa uma grama que está passando para cá. Porém, se já está saindo um quilo aqui, se já está passando um quilo, ele não consegue puxar um quilo para lá porque já tem um grama aqui. E aí o que ele faz? Ele deixa passar um grama de novo. Então se eu tirar essa válvula daqui, você vai perceber que o filtro falha. Se eu tirar essa válvula daqui, o filtro falha. Por quê? Porque está passando uma grama. Olha lá. Uma grama de hidrogênio está passando. E aí para você deixar o filtro safe, você coloca outra válvula aqui e ela vai puxar essa outra uma grama e vai deixar duas gramas aqui. Olha lá. Está vendo? Ela sempre vai puxar essa uma grama e vai somar com essa outra uma grama que está descendo aqui e vai vir duas gramas para cá. Só que toda vez que vem duas gramas para cá, essa daqui ela deixa de receber, ela deixa de puxar duas gramas para cá. Então passa duas gramas, sobe duas gramas para cá e vem para cá e aí vai somando. E aí fica nesse ciclo infinito. Então a principal vantagem, não gasta eletricidade e o seu sistema de filtragem ele nunca vai ser infectado. Quer ver? Se eu bloquear essa passagem aqui, se eu travar essa passagem aqui, o que vai acontecer? Nada. Olha lá. Continua girando um grama aqui de hidrogênio. Sempre. Vai ficar isso aqui para sempre. É assim que funciona no Oxygenor Included. e as saídas funcionam como bombas e elas não gastam energia para manter isso aqui girando. Parou de passar o hidrogênio aqui porque toda hora passa uma grama aqui. Se eu colocar aqui, você vai ver que dentro do tubo ali fica marcado uma grama o tempo todo. E ele vai ficar girando aqui infinitamente até que volte ao normal essa parte aqui. E aí volta a descer lá o oxigênio e o hidrogênio volta a subir. Se eu quebrar aqui em cima, o que vai acontecer? Mesma coisa. Só que o hidrogênio vai passar direto agora. Aqui embaixo o hidrogênio começa a passar direto. Por quê? Porque já não tem mais para onde o hidrogênio ir. Mas a sua saída aqui em cima nunca vai ser infectada. A outra desvantagem do filtro de pontos ou do filtro valvulado aqui, o filtro de válvulas, é que não tem como fazer nos trilhos. Por quê? Porque não tem interrompedor... Não, interrompedor tem. Não tem válvula. Não existe válvula de... De sólidos. Não tem essa característica. Você não pode controlar a quantidade que passa. O que é estranho também, porque a quantidade é muito baixa. 20 quilos é uma piada. Puxar 20 quilos por bloco devia ser pelo menos 100 quilos. Pelo menos 100 quilos deveria ser. Mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito. Mas é um filtro muito bom. Muito inteligente. Ele nunca vai permitir que... Que a sua saída fique infectada. Mesmo se travar a saída dos dejetos ou se travar a saída do que você está filtrando, ela sempre vai manter tudo filtrado. Nunca vai deixar passar nada errado. Funciona tanto com líquido quanto com gases. O sistema é o mesmo. Porém, tem um detalhe. Claro, sempre tem um detalhe. Para você criar esse setup aqui, é meio chato. Para você criar esse setup, você vai ter que usar, por exemplo, ou um filtro inteligente. Colocar aqui um sensor de elemento. Utilizar um interrompedor. E aí você vai ter que utilizar a energia. Porque a primeira filtrada, ela sempre vai ter que usar ou o filtro normal, aquele primeiro que eu mostrei, ou o filtro inteligente. Aqui eu vou colocar hidrogênio. Cadê? Deixa eu tirar... Deixa eu colocar zero neste. E zero neste. Aí. Está vendo? Agora passa tudo, porque não está deixando entrar nada aqui. Agora eu vou utilizar o filtro inteligente para puxar a primeira leva aqui de hidrogênio e fazer o sistema funcionar. Conectei aqui em cima. Ele vai dar o giro aqui por cima. E aqui eu vou setar para hidrogênio. O certo era eu ter limpado os tubos aqui. Para vocês verem que funciona. Deixa eu limpar os tubos aqui. Pronto. Está tudo limpo. Não tem mais hidrogênio nenhum aqui dentro. Agora eu vou setar aqui para hidrogênio. Aqui. Se você olhar aqui nos tubos, não tem mais nada aqui dentro de hidrogênio. E vou liberar. Faltou eletricidade. Desculpa. É esse detalhe. A eletricidade. Liguei a eletricidade. Olha lá. Puxou o hidrogênio. A válvula coloca ele para cima. Ele começa a girar aqui uma em uma grama. Depois que tiver uma grama aqui em tudo. Aí você pode liberar as válvulas. Mil e mil. Pronto. As válvulas estão liberadas. A partir desse momento. Pronto. Seu filtro está liberado. O que você faz agora? Você desconstrói a válvula. O filtro. E até os cabos de automação se você quiser. Porque não precisa mais. Aí está pronto o seu filtro. Essa é a única desvantagem. Para você fazer esse filtro. Ele dá um pouco de trabalho. Mas depois que ele está feito. Já era. Pode ver que eu fiz duas versões aqui. Eu fiz uma versão. Utilizando só as válvulas. E eu tenho essa versão aqui. Utilizando pontos. Aqui é a mesma coisa. A válvula está aqui por dentro. Estou fazendo o líquido girar aqui. E a válvula. Eu só coloquei a válvula no meio. Porque para economizar espaço. No caso aqui. Só coloquei a válvula no meio. Mas é a mesma coisa. Está girando uma grama aqui de água. E as duas pontes estão puxando a prioridade. Da água para cima. Então a água sempre vai sair. E sempre vai ficar girando uma grama aqui. Beleza? Então é isso. Este é o filtro de ponte. Ou o filtro valvulado. Filtro de válvulas. Você pode chamar disso aí. E agora nós vamos para a intenção do vídeo. Que é mostrar o novo tipo de filtro. Vamos lá. Como o jogo é feito de evoluções. E ele está em processo de evolução. Em processo de criação. O jogo ainda não está completamente pronto. Apesar de já ter saído aí do alfa. Já ter anunciado a DLC e tudo mais. O jogo continua em constante evolução. Então cabe aos jogadores acompanhar essas evoluções. E foi exatamente o que o nosso amigo Pedro Pinheiro. Nosso inscrito aí do canal. Ele fez. Com essa última atualização que teve no jogo. Foi inserida as portas lógicas. Nas saídas de líquidos. De gases. E de sólidos. Isso permitiu para a gente criar mais um filtro. E foi exatamente o que ele fez. Ele utilizou a mesma mecânica do filtro inteligente. E colocou. Porque como eu já expliquei para vocês. A saída branca sempre pede a prioridade. Então se transformou em uma saída automática agora. Porque você pode controlar diretamente a automação. Na saída de líquidos. De gases. Ou de sólidos. E foi exatamente o que ele fez. Olha aí a sacada inteligente que ele teve. Utilizando as próprias mecânicas do jogo. Ele criou mais um filtro. Que é grátis. Ocupa menos espaço ainda. Gasta menos material. E ainda por cima te permite uma filtragem direta. Uma filtragem que você não precisa de muito espaço para fazer. Você pode fazer diretamente ao lado da saída. Porque os outros filtros. Sempre você precisa de algum espaço. Para construir alguma estrutura. Nesse aqui não. Nesse aqui você pode fazer uma linha reta. E sair filtrando tudo de uma vez. Entendeu? Então. Tipo. Ele é bem útil esse filtro aqui. Ele praticamente matou. O filtro inteligente. Esse filtro aqui. Ele praticamente matou o filtro inteligente. Os outros filtros ainda com certeza são muito úteis. Mas esse aqui ficou bem interessante. Que você pode fazer setup de uma vez. Direto em linha reta. Sem se preocupar com construir outras estruturas. Foi uma sacada muito boa do Pedro. É um filtro muito interessante. Dá para utilizar ele de várias maneiras diferentes. Inclusive se você quiser inverter o sinal. Se você quiser. Por exemplo. Filtrar uma coisa só. Quando está passando muitos líquidos. Você pode fazer da seguinte maneira. Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Olha aí. Utilizando o mesmo esquema. Aquele mesmo esquema. Velho esqueminha da saída não. Você consegue controlar aqui a sua saída direta. Por exemplo. Aqui eu só coloquei uma porta não aqui. E coloquei a entrada da porta não. Na saída do sensor. E a saída da porta não. Na entrada da saída de líquidos. O que acontece agora? Toda vez que for água. Toda vez que for água. A saída vai ficar fechada. Qualquer outro líquido que passar aqui. A saída vai ficar aberta. Então todos os líquidos que eu não me importo. Vão ficar misturados aqui. E só vai descer a água agora. Agora só desce a água para cá. Tá? Ele é melhor que o filtro inteligente? Não. Não é melhor que o filtro inteligente. Inclusive ele tem a mesma mecânica do filtro inteligente. Se a saída entupir. Mesma coisa. Ele vai permitir que passe o líquido errado. E tudo mais. Entendeu? Mas ele não precisa de eletricidade. Ele tem a mesma funcionalidade do sistema inteligente. Ele tem as mesmas falhas do sistema inteligente. Do filtro inteligente. Mas ele não precisa de eletricidade para funcionar. Tá? O único problema aqui é entupimento. Se entupir qualquer uma das saídas do filtro. Você estragou o seu filtro. Porque vai ficar identificando aqui. Que é o líquido errado. E a saída vai acabar abrindo ou fechando no momento errado. Beleza? Em termos de desvantagem. É o mesmo do filtro inteligente. Porém. Não precisa de eletricidade. Beleza? Esse aqui é o filtro que eu queria mostrar hoje para vocês. Muito interessante. A ideia do Pedro. Parabéns ao Pedro aí. Por ter tido essa sacada. Né? Eu criei lá um... Uma postagem no canal lá. Referente a esse filtro aqui do Pedro. Para quem não entendeu. Era isso aqui. Que estava mostrando lá. Era isso aqui. Ele estava com uma porta não. Acoplada diretamente. A saída de gases. Se eu não me engano. De 20 quilos. E ele estava permitindo que só um gás saísse de lá de dentro. Era isso que estava na foto lá. E eu queria dar um nome. Para esse tipo de filtro aqui. Um nome. Um nome genérico. Que seja simples da gente falar. Quando falar. Todo mundo aqui no canal vai entender. Entendeu? Porque. Para a gente criar a nossa própria identidade das coisas nossas. Porque. Tipo. Eu vejo muita gente. Enaltecendo o que os gringos fazem lá fora. Não estou tirando o mérito dos caras. Os caras tem mérito no que eles fazem. Só que. Toda vez que um brasileiro cria alguma coisa. Referente ao jogo. Aqui. Tipo. Geralmente. Ele é desmerecido pelos próprios brasileiros aqui. Pô. Tem tanta coisa legal que foi criada aqui no canal. Que eu vejo. Gente vir criticar aqui. Falar. Ah não. Mas eu já vi isso em tal lugar. Aí você pede para o cara. Ah tá. Onde é que você viu? E o cara nunca mais responde. Entendeu? O cara. Geralmente. Ele nem viu. Ou ele acha que viu alguma coisa que é parecida. E nem era parecida. Tipo. O cara. Ele não consegue. Parar e analisar. E falar. Pô. Que legal. Isso aí. O cara parou. Teve um tempo ali para criar esse negócio aí interessante para caramba. Então vamos tentar valorizar um pouco mais aí a nossa propriedade intelectual brasileira. E parar de ficar enaltecendo tanto os gringos aí. Os caras. Mano. Eles têm a mesma capacidade intelectual que a gente. Entendeu? A gente tem que parar com esse negócio. Que essa mania aí de virar lata e de tipo tudo que vem lá de fora é melhor. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido aí o filtro. Se quiserem continuar deixando sugestões para esse tipo. Para dar um nome para esse filtro aqui. Para a gente criar uma identidade. Tá? Pode deixar aí nos comentários também. A gente se vê no próximo guia. Isso foi um guia. Não foi um tutorial. Foi um guia. Um guia de filtros. Beleza? Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho